Muito bem recebido, eu guardei a estudante no coração e eu deixei de voltar pro Rio só pra colar aqui de novo. Então vamos jogar energia bolada e fazer uma festa nessa batalha que o bagulho vai ficar bonitão. Geral com a mão pro alto, Geral com a mão pro alto. Ae, chega assim família, ó. Uh, 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 uh. Ah, 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 esse é o Ale, sabe, né mano? Que nessa fita eu causo seu fim, tá chapadão, não é manga rosa. Esse é o Ale que fuma alecrim, mas tá suave meu mano. Só que nessa fita olha só quem diria, porque pode tá sorrindo ou chorando. Você fala até de manga rosa, sabe que eu faço freestyle louco na improvisação. Você é outro nível de feia, você não é um cão chupando manga, é a manga chupando o cão. Ae, pega essa visão, é tudo de improviso, faço de improvisação. Você vai bater de frente, mas toma porradão, porque o Ale não tem pena e finaliza essa missão. Você quer zoar a mina? Você tá ligado que você é bem mais feio? Vai tá suave, eu vou te atacando. Caralho, escudo, você tirou o aparelho? Sabe que tenta, mas você não me ganha agora, como se fosse até batalha ou um ringue. Mas só que você não aguenta, você fala de feiura, você é tão fegava, papinha no xilingue. Sabe que agora você é este agota, tanto que o seu gungu é end, é igual Toy Story, porque você tá na sola da minha bota. Olha a sua boca, meu mano, sabe que nessa fita não me desmereça. Olha o tamanho do nariz desse mano, sua lápia é maior que sua cabeça. Olha a minha cara e vai tomar no cu, porque na verdade eu fico todo impressionado com esse cara. Como consegue ser tão poluco? Ae, na moral, eu vou falar, meu nariz é gante, olha esse cheiro de gambá. E eu não sou bobo, já que o nariz é gante, tô sentindo o cheiro em dobro. Vou, 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 vou. Já veio duas vezes aqui, vai tá suave meu parceiro agora, tá ligado que cê não é inteligente. Só que na primeira você conseguiu ir embora, e na segunda o resultado é diferente. Mas eu tô ligado que cê não vai embora, porque hoje eu vi pra quebrar suas pernas. Você nunca completa o verso, mas sabe que desse jeito que Arnima embrasa. Claro que ele não vai embora, porque nos hospedamos e agora a gente se expulsa da tua casa. Ae, família! Ae, por ordem de rima, família. Quem gostou das rimas... Ae, foca aí, família, foca esse. Ae, quem gostou das rimas da Andy, da Cis, tá ali, faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Alê e do Zá que faz barulho. 1 a 0, família. Ae, Alê. Eu esqueci de falar, mas eu nunca esqueço. É mais ou menos assim. Alcatel e a ZN tá na casa. É o meu coletivo, coletivo do mano aqui. Aí, quando eu dizer hippie, vocês dizem hop. Quase ninguém puxa mais esse, né? Quando eu dizer hippie, vocês dizem hop. Hippie. Hippie. Hop. Quando eu dizer hippie, todo mundo grita hop. Hippie. Hop. Hippie. Hop. Wow. 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 Vai voltar? Eu que volto. Eu que volto. Eu terminei, então tá tranquilo, porque eu que mesmo volto na rima. A batalha agora vai tá valendo quem vai fazer a faxina. Sabe que agora eu não tolero assim nos agia. Se perder de dois a zero, vai fazer faxina por dois dias. Mas a casa é minha, cê tá ligado aqui na sessão. Tá suave, não vou dormir na imundiça. Limpar minha casa é minha obrigação. Tá suave, não vou dormir na imundiça. Tá suave, não vou dormir na minha casa é minha obrigação. Incerteza que você vai voltar pra minha casa e você que vai lavar o meu banheiro. Limpa a tua casa é minha obrigação. Sabe que agora eu fiz talia mais verdadeiro. Então me diz que tinha duas ratazanas mortas no canto do teu banheiro. Tem mais um, tem mais um. Na moral, e o pior é que agora a lente bate. Fui arrastado, a cama tinha seis barras de chocolate. Ele paga de machão, cê sabe cês é melega. Ele é tanto machão que nem lava as próprias cuecas. A casa dela é legal, parei de suja de catarro. E o tapete é feito só de cinza de cigarro. Fui arrastado agora no trap, vai tentar. Mas sabe que eu agora tinha quebrou assim fazendo freestyle na track. Tinha duas ratazanas mesmo, cê tá ligado meu parceiro agora aqui na parada. Mas parceiro, cê tomou banho. Eu fui lá olhar a cueca e tava toda freada. Eeeeh! 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 Han, Val Christian. O que a ficha tio? mas não é seu amiguinho, suas cueca aqui franhada e esqueça na casa do Pedrinho, mas muai, tá suave mano? ei eu seu no caminho, então sai cocózinho da boca desse msízinho! O гол! Eeeeh! Eeeeh! Vamos ver se é mesmo, vamos ver essa fita. Aê, pro Ardente Rima, família. Quem gostou das rimas do Alê e do Zaka faz muito barulho. Quem gostou das rimas da Sista Ali e da Andy faz barulho. Certo, 2x0, família. Tchamos juntos, tchamos juntos.